Fala aí nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jair Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra você do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre a justiça ter determinado sequestro e bloqueio de bens de Wagner e Pris de Sá E o empresário Cristiano Richard, no valor de R$16.200.000, né, que é uma ação resultado de manifestações da Polícia Civil e do Ministério Público de Minas Gerais Beleza? Os dois ali falam, ó, mano, bloquei essa grana aí, bloquei os bens, porque os carros estão tirando dinheiro das suas contas no banco e não vão querer pagar Aí isso aí vai dar problema pro Cruzeiro mais pra frente, né, e agora, né, isso é tipo uma maneira de ressarcir o clube Caso eles acabem com todo o seu dinheiro ali na hora de pegar algum dinheiro A mesma coisa que eles fizeram com o Cruzeiro nesse quesito lá da Campestre 2, né, que o Cruzeiro ia vender pra pagar dívidas Mas eles foram lá e impediram o pagamento, né, impediram a venda da Campestre 2, né, porque diziam que se o Cruzeiro vendesse ia acabar com o patrimônio E aí depois não ia ter dinheiro pra pagar a União Antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo por aqui e gosta dos vídeos, né, pra se inscrever aí embaixo e ativar o sininho Que você recebe as notificações de quando sair vídeos novos aqui no canal e fica sempre por dentro de tudo que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube Além de ver primeiro vídeos de mercado, a bola, pré-jogo, pós-jogo, notícias em geral e tudo do cabuloso Então sem mais enrolação, galera, bora pro vídeo de hoje, porque... A Justiça determinou o sequestro e bloqueio de bens do ex-presidente do Cruzeiro Wagner Pires de Sá Do ex-vice-presidente de futebol Itar Machado e do empresário Cristiano Richard Dino Santos Machado No valor total de 16 milhões de reais A ação é resultado de manifestação conjunta da Polícia Civil, PCMG, e do Ministério Público de Minas Gerais, MPMG O valor total confiscado pela Justiça segue na seguinte ordem, ó Um sequestro de um bem de Itar Machado no valor de 4.442.000 reais Bloqueio de bens de Itar Machado de 1.299.000 reais Bloqueio de bens de Wagner Pires de 6.154.000 reais Bloqueio de bens de Cristiano Richard Machado no valor de 4.336.000 reais A ação foi divulgada no fim da tarde desta quinta-feira pelo Ministério Público de Minas Gerais Segundo a órgão, o objetivo do bloqueio é garantir futuro ressarcimento a danos no clube Em nota publicada nas redes sociais, o MPMG escreveu que a decisão ressalta que há indícios suficientes De autoria delitiva de crimes praticados e afirmou que está realizando diligências complementares Antes do oferecimento de denúncia à Justiça Em 10 de agosto, a Polícia Civil informou que havia concluído a primeira etapa das investigações Sobre irregularidades na administração do Cruzeiro O inquérito enviado para análise do Ministério Público cita e indicia sete pessoas Um é o Wagner Pires de Sá, ex-presidente do Cruzeiro O segundo é o Itar Machado, que é o ex-vice-presidente do Cruzeiro O terceiro é o Sérgio Nonato, que era diretor-geral do Cruzeiro, mas ninguém sabe o que ele fazia lá, né O quarto é o Cristiano Richard do Santos Machado, que era empresário do segmento de EPI O quinto é o José João, né, na verdade João Sérgio Ramalho, empresário de futebol O sexto é empresário também, que é o Wagner Cruz E o sétimo é o Carlinhos Cruz, que é o Carlinhos Sabiá, que também é empresário, beleza Esses aí, os últimos três são empresários Tirando o Cristiano Richard aí, né, que é empresário de sei lá do que, né Então assim, no último dia 11, galera, delegados da Polícia Civil concederam a entrevista Em que detalharam os resultados das investigações da administração do Cruzeiro Segundo as investigações, o rombo nos cofres celestes foi de 8 milhões e 200 mil reais Em valores corrigidos, o total chega a 10 milhões de reais E a Polícia Civil analisou computadores, documentos e mais de 50 mil e-mails relacionados à gestão indiciada E, assim, a gestão que começou em janeiro de 2018 no Cruzeiro A expectativa do órgão é que o inquérito que indicou sete pessoas, ou indiciou sete pessoas Seja apenas o início de uma investigação mais abrangente Que dê conta de possíveis irregularidades ainda não avaliadas Abre aspas A gente espera que não fique apenas com este relatório final, mas que seja o início Porque com certeza vão haver outros desdobramentos Disse na ocasião o delegado-geral Agnello Agnello, na verdade Agnello de Abreu Baeta, chefe do Departamento de Combate à Corrupção e a Fraudes da Polícia Civil de Minas Gerais Iniciada a partir de uma denúncia anônima em abril de 2019 A fase inicial das investigações sobre a antiga diretoria do Cruzeiro Foi denominada a primeiro tempo E nela, os delegados da Polícia Civil identificaram irregularidades em seis casos, beleza? Uma é a relação com o Cristiano Richard do Santos Machado Naquela vez que ele emprestou 2 milhões para o Cruzeiro O Cruzeiro tinha até dezembro para pagar, né? E aí chegou em junho e o Cruzeiro falou Não tenho, viu? Então toma aí direito do Gabriel Brasão, do Raniel, do Murilo Um monte de menino da base do Cruzeiro Menino que valia muita grana, como o Kaká Geral, né? Maurício, um monte de gente, viu? Então tipo, o cara emprestou 2 milhões e ia ganhar 50 aí, né? E o número 2 é a negociação envolvendo o Mike para o Palmeiras, né? Porque tipo, tem um cara lá que recebeu uma grana, mano Se eu não me engano, era o Carlinho Sabiá, né? Que recebeu esse dinheiro, viu? O Carlinho Sabiá recebeu o dinheiro, só que ele nem intermediou a negociação, né? Tipo, ele recebeu Ah, você intermediou, toma aqui Não, mas aí ele não é nada do Mike Ele não é empresário do Mike Ele não é nada, viu? O Mike não tem culpa A culpa é desse Itai Machado e dele mesmo, viu? E assim, o delegado do Amiciando Monteiro Afirmou que esse valor foi utilizado para pagar uma dívida particular De um ex-dirigente do Cruzeiro Com um ex-treinador de um antigo clube que ele dirigia, né? O ex-dirigente é o Itai Machado E o antigo clube que ele dirigia é o Ipatinga E o treinador que ele devia é o Marcelo Oliveira Aquele mesmo que ganhou o bicampeonato brasileiro pelo Cruzeiro Lá foi em 2009, quando o Marcelo trabalhou no Ipatinga O terceiro é o contrato com o Bruno Silva, né? Que o Carlinho Sabiá também, né? Recebeu uma comissão ali Só que eu acho que esse aí, o Carlinho Sabiá Era o empresário do Bruno Silva, sim Mas a polícia civil investigou Que o cara recebeu uma comissão acima do valor de mercado Pra esse tipo de negociação e intermediação Então, tipo, o cara tinha que receber um milhão Recebeu dez, por aí, viu? É um exemplo isso, viu, galera? O quarto item é a renovação do goleiro Fábio, né? Que tem dois empresários Que foram indiciados pela polícia, né? Que é o João Sérgio Ramalho Conhecido como João da Ombro Que ganhou 900 mil reais nessa negociação E o Wagner Cruz, que ganhou 750 mil reais, né? E este, porém, nunca representou oficialmente o arqueiro do Cruzeiro O goleiro, Fábio, nunca trabalhou com ele, viu? O quinto número dessa lista É o pagamento do Ativaitar Machado, né? Que, tipo, o cara, quando chegou em janeiro Ele recebeu pelos meses de outubro, novembro e dezembro No Cruzeiro de 2017 Mas levando em consideração Que ele só começou a trabalhar no Cruzeiro Em janeiro de 2018 Então, tipo, ele recebeu três meses antes Mas ele ainda não trabalhava no Cruzeiro Então, tipo, isso aí também é crime, viu? E o sexto é o pagamento de advogados particulares Por parte, né, do próprio Inter Machado, né? Porque o último tópico apresentado Pelos porta-vozes da Polícia Civil Foi sobre a utilização de recursos do Cruzeiro Para pagamento de advogados Que atuaram para defender interesses particulares Dos ex-dirigentes Como o Inter Machado, o próprio Wagner, né? É mais o Inter Machado, sim, viu, galera? Então, tipo, a hora está chegando A gente está sabendo, né, mano? Vai ser muito bom, né? Quando esse cara pagar pelo que ele fez pelo Cruzeiro Eu vou estar aqui infeliz demais Vou fazer mais vídeos sobre isso, né? E eu estou aqui só esperando, viu? Ah, as investigações já estão andando muito, né? Já bloquearam os 16 milhões de reais dele Dos seus empresários aí, né, galera? E para você ver tanta coisa errada, mano Tipo, eles não só roubaram para eles, né? Como eles deram para muita gente Parece, ô, Cruzeiro aqui, toma aqui, mano, ó É um salário de 15 mil por mês Toma aqui um de 30, um de 50 Aí o cara fala O que você quer que eu faça no Cruzeiro? Qual que é a minha função? Ah, você que sabe, mano Vai embora Pode dormir na sua casa lá Que eu vou te pagar todo mês Seu dinheiro cai na sua conta Ah, pelo amor de Deus, né? O cara falou, eu vou te pagar Mas quem pagava era o Cruzeiro E por isso que a gente está aqui Nessa crise financeira, né? Dando... É tipo, por exemplo Tem um jogo contra o River Plate Pelo Libertadores Do ano passado, se eu não me engano Que o Cruzeiro, né? O Cruzeiro deu mais de 20 mil ingressos, né? Então, tipo, o estádio praticamente lotado 20 mil ingressos eram de graça Eram para todo mundo ali Para amigos deles, né? Não é para qualquer um, não Então, tipo, isso aí é uma coisa muito feia Tomara que a polícia aí Termine logo essas investigações aí Que punam-os da melhor maneira possível Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e gosta dos vídeos Se inscreve aí embaixo também e ativa o sininho Que você recebe as notificações De quando sair vídeos novos aqui no canal E fica sempre por dentro de tudo O que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube A gente vê primeiro Vídeos de mercado da bola Pré-jogo, pós-jogo Notícias em geral E tudo do cabuloso Então é isso aí na ação Obrigado a todos Até a próxima Fui! E aí E aí